O Pai está muito feliz pelo casamento de você, muito feliz, pode ter certeza. Na glória de Deus, pela fé que Ele tinha, pela fé que Ele professava, e isso garante a ressurreição, garante a vida eterna, e Ele está junto de Deus num lugar tão especial, e Ele está sorrindo junto de Deus pelo casamento de vocês. Fernanda, recebe essa aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, Bruno, recebo essa aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, para a glória de nosso Deus, nossos irmãos estão casados agora. Vamos manifestar nossa alegria. Dá uma salva de palmas bem forte para eles. E a salva de palmas bem forte para eles. E a salva de palmas bem forte para eles. E a salva de palmas bem forte para eles. E a salva de palmas bem forte para eles. Amém. E a salva de palmas bem forte para eles. Amém. O que é isso?